Boa noite, meninas! Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem com vocês. E eu estou aqui para vir trazer mais uma receitinha para vocês aqui no nosso canal. Espero que vocês gostem. Desde já, deixa o seu likezinho aí. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber os novos vídeos que virão. E agora, a nossa receita de hoje é mousse de uva. Eu vou fazer para vocês agora que estão em casa, aí na quarentena, para a criançada. Uma ótima sobremesa, fácil de fazer e simples, tá? Então, bora lá para a receita. Vocês vão usar um letificador. O meu não está muito lá, essas coisas, né? Mas dá para a gente usar. Então, a gente vai cortar. Então, a gente vai adicionar duas caixinhas de creme de leite no letificador. É bem simples a receita e bem rapidinho até. Porque depois só fica uma meia hora na geladeira e está pronto para degustar a nossa sobremesa. É bem simples. O creme de leite, vocês podem optar pelo que vocês quiserem. A marca, essas coisas assim. Eu, para mim, qualquer um. Tá? Aqui vai uma caixinha de leite condensado. Vai ficar horrível. Deu. E um pacotinho de qualquer suco de uva. O sabor, na verdade, é vocês que definem. Eu vou optar por esse, porque eu só tenho esse. Mas eu gosto de fazer mesmo, é o de limão e morango. Aí a gente vai tampar. Então, vocês vão deixar bater no letificador por 15 minutinhos. Bem batidinho mesmo no letificador. E depois é só abrir o letificador. Hum, nem queria isso aqui. Deve estar horrível. E colocar numa travessa para botar gelar na geladeira. Deixa eu tirar isso daqui. E vamos lá. Olha só a consistência. Meia hora na geladeira. No máximo, nem precisa disso, porque ele já está bem grossão, já. A consistência dele. E está pronto o nosso mousse que eu tinha falado para vocês. Simples, rápido e fácil. Para as crianças que estão em casa agora. Sempre tem que estar achando o que fazer para eles comerem, né. É uma ótima receita e bem simples para fazer. Tá aí o nosso mousse de uva. Eu espero que vocês tenham gostado da receita. Não se esqueça. Se inscreva no canal. Assine o sininho. Para vocês receber os novos vídeos. Assim que tiver os novos vídeos de YouTube. Trata de informar vocês que tem um vídeo novo daqui. Meu, meu. Para vocês assistirem. E não se esqueçam de ir lá no meu... Quem não me segue no Instagram. Me segue lá no Instagram. Arroba da Estiva CP. Tá? Um beijo para vocês. Boa noite. E até o próximo vídeo. Fui! Tchau! Tchau!